Bem amigos do Facebook, Instagram e Youtube do Roger Sobrandão Nesta terça-feira pela manhã estive na Câmara Municipal Aconteceu um evento sobre o Outubro Rosa É uma ação no qual as mulheres, posso dizer assim, se juntam Homens para falar sobre a prevenção contra o câncer de mama Nós estamos aqui com a doutora Isabela Moreira Ela palestrou a respeito da saúde da mulher E eu gostaria que ela falasse um pouco mais resumidamente A respeito desse momento em Tejusso Ela que é da promotoria de Itapajé Câmara Municipal de Itapajé, um abraço para o meu amigo Arulio Um abraço Muito obrigada, eu sou Isabela, como ele disse Eu sou dermopigmentadora paramédica E eu vim nesse evento hoje de falar Conscientizar as mulheres desse assunto Como foi dito, não só vestirmos uma blusa rosa E deixar ficar esse assunto como clichê Nós temos que vivenciar todos os dias o Outubro Rosa Conscientizar, nos cuidarmos A saúde da mulher, ela vai muito além do exercício De bebermos água, de nos alimentarmos bem A questão é fazermos boas escolhas para o nosso futuro Cuidarmos de nós mesmos e prevenir Prevenção é o melhor tratamento Então quanto antes nós, as mulheres Ser diagnosticadas com câncer Tanto de mama quanto de colo do diútero Que é o que mais mata Nós temos também que conscientizar Ajudar outras mulheres a se cuidar Então esteja aí na sua casa Levando esse conhecimento para sua mãe Para sua tia, para suas vizinhas Para que chegue no maior número de mulheres Então que a gente realmente vivencie o Outubro Rosa E que a gente propague isso Para que todas as mulheres se cuidem cada vez mais E eu também falo em nome da Procuradoria da Mulher de Itapajé Com essa parceria nos prontificamos Estamos aqui sempre à disposição de Itajú Suoca Hoje a Procuradoria de Itapajé conta com toda uma equipe de apoio completa De segunda a sexta-feira De oito horas da manhã até uma hora da tarde Com assistente social Com psicólogos, advogadas e também enfermeiras Todos os dias da semana para apoiar, para cuidar dessas mulheres E eu também trouxe aqui para a Tejú Suoca Essa ação social que o Dedé e as meninas da Procuradoria de Itapajé Abraçou Que é sobre essa reconstrução de auréola Para mulheres que foram vítimas do câncer de mama Eu faço essa reconstrução O que que é? Mulheres que foram vítimas Tiveram que fazer a retirada por completo ou parcial da mama E tem aquela cicatriz Ou até mesmo não tem a auréola total Então eu entro com o trabalho de quê? Nós fazemos o desenho realista Totalmente natural Para que essa mulher consiga ressignificar Que ela não lembre da retirada da mama Mas que essa reconstrução de auréola sirva como uma marca de vitória De que ela venceu essa luta E que ela continue aí com muita força, muita garra, graças a Deus Pronto A gente agradece humildemente esse tempo que a doutora está disponibilizando para a gente Para levar a informação E quero dizer, deixar bem claro que as mulheres de Tejuço Oca também Quando precisar pode vir aqui na Câmara Municipal Pode procurar o hospital Com certeza A procuradoria de uma mulher daqui de Tejuço Oca também está fazendo um belo trabalho Então a procuradoria, tanto de Itapajé quanto de Tejuço Oca Ela está aqui para as mulheres Então se você tem qualquer tipo de dúvida Precisa de um acolhimento De um auxílio E até mesmo essa reconstrução de auréola Conhece uma mulher que precise desse trabalho Só vir à Câmara Municipal e procurar as meninas da Procuradoria Que elas vão estar dando todo esse apoio Todo o que for necessário para ajudar as mulheres Ok, aqui na Câmara Municipal você pode procurar Na Procuradoria da Mulher Você pode procurar a vereadora Regina Brito Também a vereadora Letícia E a vereadora Iracema Mota Essas três que estão à frente da Procuradoria da Mulher Aqui um espaço reservado para vocês Mulheres aqui de Tejuço Oca Doutora, eu agradeço, muito obrigado Obrigada a você Fique à vontade para a senhora fazer as suas considerações finais Então pronto, gente, é isso Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem vir à Procuradoria também E como eu disse Agradeço também em nome da Procuradoria De Municipal de Itapajé O presidente Haroldo Mota Por essa iniciativa Por estar tão empenhado Em prol dessas mulheres Da população De estar trazendo o melhor Trazendo ações sociais Trazendo projetos sociais Tudo para essas mulheres Tudo para a população Então é isso Muito obrigada Fiquem com Deus Obrigado, Guilherme O Rogério Sobranão Mais informações com vídeos Para o Instagram Facebook Youtube Um abraço E aí E aí Obrigado.